E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing duplo de uma compra que eu fiz pela variado.com e a gente vai abrir juntos e ver cada filme que eu comprei. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E vamos fazer aqui o unboxing da primeira caixinha das compras da variado. Vamos ver aqui quais os filmes que vieram aqui nesta caixinha. Vamos começar com Hércules, pessoal! Olha só que legal! Hércules, a lendária jornada! A primeira temporada completa. Como eu já tenho a segunda, essa aqui já vai para a coleção para terminar ali a minha coleção, digamos assim, da... de Hércules. Vamos dar uma aberturinha rápida aqui. A caixinha, vamos ver aqui a embalagem. Hércules. E aqui os discos. Opa, veio quebrado aqui. Acontece. Depois eu tenho que substituir. Mas veio aqui os três discos da temporada. Eu sempre deixo estojos, reservas para caso aconteça isso aqui na hora do transporte. Vamos seguindo o próximo filme aqui. É a Casa do Espanto 3. Eu comprei, pessoal, toda a coleção aqui de housing. Não sei se vocês enviaram juntos aqui. Ah, isso. Eu já tenho elas naquela primeira edição que veio na época das revistas, sabe? Que vendiam nas americanas. Agora eu comprei essas edições individuais por causa dessas embalagens aqui. Olha só que legal. Primeira edição, a Casa do Espanto. Vem mostrando aqui um pouquinho da coleção, né? Vem making of, galeria de fotos, dois trailers. Vamos ver agora o disco. Embalagem tradicional. E ali está o disquinho de House. Esse foi o primeiro. Vamos lá para o segundo. Muito legal essa embalagem aqui. E aqui segue o mesmo padrão da primeira, né? Como extras também, galeria de fotos, making of e dois trailers. Vamos só conferir aqui nos discos. E Casa 2. House 2. A Casa do Espanto. Parte 2. Só vendo aqui, certinho, o disquinho de House 2. Gente, eu acho muito legal essas embalagens que vêm esses desenhos aqui, pessoal. Eu curto muito a embalagem ilustrada que era lá na época dos anos 60. Desculpe, anos 70, anos 80. Vamos ver aqui o disquinho, né? A parte de trás é igual. Também tem trilha de cinema e galeria de fotos. E está aqui o disquinho de Casa do Espanto, parte 3. Eu vou manter todos na coleção, inclusive aqueles de revista. House, parte 4. Olha só que legal. Gostei dessa embalagem. Gostei da uva. Um pouquinho acetinada. E House 4. A Casa do Espanto, parte 4. Eu já assisti todos, inclusive. E está aqui o disquinho. Maravilhoso. Esse aqui é o Acampamento do Inferno. Não conheço esse filme. Eu realmente comprei de olhos fechados. E vamos ver se é legal, né? Quem viu, já coloque aí nos comentários. Se é um filme legal ou não. Se eu comprei de olhos fechados e me dei mal. Acampamento do Inferno. Da Califórnia. Aqui dentro, normal, o disquinho. Padrão. Legalzinho. Vamos para o próximo Bruce Lee, que eu curto bastante os filmes dele. O Dragão Chinês. Edição especial, limitada. Também da... De qual? London Filmes. Olha só. Mostrar aqui a lombada. Vou tentar pegar o foco aqui. O Dragão Chinês. Aqui temos extras? Não, não temos extras. Temos. Temos bastante extras aqui. Entrevistas, galerias de fotos, trailers. Enfim, tem bastante informação aqui. Especial. Inclusive, tem dublagem. Vamos ver, então, como é que é essa embalagem por dentro. Muito legal essa embalagem. Muito show de bola. Vamos ver por dentro a artezinha, se ela se repete. Ela é daquelas que se abrem aqui, meio molezinha. É exatamente a mesma arte aqui. O Dragão Chinês. Show de bola. E o disquinho aqui e o logo da London Filmes. Muito show. Agora vamos para a próxima caixa ver o que tem na próxima. Essa próxima caixa é um pouquinho maior, então devem ter mais coisas. Vamos ver aqui o que chegou. Olha só. Nossa, está recheada, pessoal. Olha só, muita coisa que eu consegui nessa promoção da Variado Store. Vamos abrir, então. Vamos começar a mostrar aqui o que eu trouxe. Nessa aqui eu trouxe o abominável Dr. Phibs. Também lançado pela One Filmes. Vamos abrir aqui rapidinho. Muito legal. Adoro esses vernizes que eles colocam nas capas. Olha só a ilustração. Que show de bola. Aqui a lateralzinha, né? Muito legal. Aqui as informações extras. Não, não tem informações extras, não. Tem aqui só as informações técnicas. Vamos ali para a parte de... Olha que legal. Nossa, que legal isso aqui. E aqui o disquinho. Perfeitinho. Perfeitinho. Show de bola. Esse aqui é de Michael Jackson Live. Olha só que legal, pessoal. Eu sou fã do cantor, então eu sou muito suspeito para falar. Muito legal. Vamos ver por dentro. Isso que eu estou curioso de ver por dentro. Vamos lá. Que máximo essa embalagem. Olha só. Tem um verniz aqui localizado, tanto no nome, quanto na figura do Michael. Pessoal, que capricho. Olha só. Que maravilha. Alguns vernizes localizados em alguns pontos da embalagem. E aqui tem um Prolan que deixa esse acabamento acetinado na impressão. Que... Opa! Foi para o chão. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah! Só soltou o CD. Mas a embalagem está intacta, pessoal. Vamos colocar. Olha só essas fotos. Que maravilha. Olha só. Para fãs do Michael, olha. É uma boa pedida. Vamos pegar o disco. Está aqui o disco. Sobreviveu. Só encaixar aqui de volta. E muito legal, pessoal. Muito legal essa apresentação. Tem mais aqui essa parte. A lateral vermelha. A listagem de músicas. Vocês podem dar um pause no vídeo. Para ver quais são as faixas que tem neste DVD. Muito legal. O próximo aqui é mais um da One Filmes Hardware. O Destruidor do Futuro. Esse filme eu conheci na época da VHS. Do VHS lançado pela Luke Filmes. Inclusive... Não, não tem na coleção VHS. Fica por enquanto só com o DVD. E está aqui Hardware. Vamos ver. Tem dois discos, inclusive. Dois... Três? Dois DVDs e um com a trilha sonora. Olha só a apresentação aqui da coleção. Vamos ver por dentro, então. Que legal a embalagem. Aqui. Repete, né? Essa é a famosa capa da época do VHS. Quem se lembra? E agora vamos abrir por dentro e ver como é que está essa edição. Aqui é tradicional. O CDzinho vem por dentro mesmo. Vem no envelope. Provavelmente ele imita um disco de vinil como padrão. Não, nesse caso não foi. Nesse caso tem a arte igual a capa do VHS. Me surpreendeu até. E agora segue aqui o disco duplo, né? Tem o filme. Mais as informações. Os extras. Tem esse cardzinho assim. Só um folheto mesmo. Uns capítulos. Não. Da trilha sonora. Muito legal. Legal. Bem bacaninha. A edição de hardware. Na verdade, deixa eu botar o CD ali de volta para guardar da mesma forma que eu recebi. Muito legal, pessoal. Coloque aqui embaixo nos comentários quem já tem essas edições. O próximo é esse daqui do Queen The Films. Olha só, pessoal. Que embalagem simples, mas bonita. Made in Heaven. Nós temos oito clipes aqui. E eles estão em Dolby Surroundings 5.1. Masterizados em 5.1. Vamos abrir aqui e ver como é que é por dentro o disco. Aqui o DVD. Muito legal. Made in Heaven. O próximo é os BG's. One for all tour. Também sou muito fã dos BG's. Muito nostálgico, inclusive, os álbuns deles. E agora vamos eternizá-los aqui na coleção também com essa edição aqui. Tô vendo se precisa... Não, não precisa de estilete para a gente abrir direitinho aqui. Que bonita essa capa branca. Achei muito legal. Conheço também essa foto aqui. Está aqui. One for all tour. Ele é todo acetinado, pessoal. Ele é todo fosco. Muito bonito. Vamos ver ali a embalagem repetindo. Temos aqui por dentro. Muito legal. E aqui o disco com fundo azul. No mesmo padrão ali do Maiko. Muito legal. O próximo é... Família do Mal. Hum. Suspense. Interessante. Hum. É. Não sabia que eu tinha comprado. Tá, me lembrei. Tá. Foi escolhido sim. Não foi brinde. Esse aqui eu comprei. Coloque aqui embaixo nos comentários. Essa também é uma compra no escuro. Não sei se o filme é bom. O preço estava ótimo. Mas não custa testar, né? Não custa tentar. Eu gosto de um bom suspense. Apesar de eu ser fã de terror, eu curto muito também o suspense. Vamos ver aqui o disco tradicional, né? California Filmes. Normalzinho. O próximo ali para a minha coleção de Stephen King. Mais uma série dele. A Dança da Morte. Olha só a minissérie completa, pessoal. Vamos ver aqui a lombadinha. E na parte de trás, as informações. Inclusive, quem curte, tem dublagem também. Eu confesso que eu não conheço essa série aqui. E vamos conhecer aqui na edição em DVD. Vamos ali. Novamente, essa aqui tem verniz na embalagem toda, né? Aqui. Ah, aqui é diferente a parte de dentro. Vamos ver aqui a parte de trás é igual. E aqui, opa, soltou aqui os discos. Acontece. Final, transporte. São quatro discos. Um escanavo com quatro discos. Que legal. Esses dois aqui, pessoal, são do Hitchcock. Olha só, o Hitchcock apresenta. Eu acho que era no canal USA da NET que tinha essa série com os contos, com histórias do mestre do suspense, o Alfred Hitchcock. Então, essas séries aqui são a primeira e segunda temporadas. Vamos fazer aqui o unboxing. A gente vê aqui os detalhes dessa embalagem bonita. Tem aqui um livretinho. Muito show. E aqui, propriamente, com o vernizinho localizado, temos a série. Aqui o resumo de que tem os discos. Vocês podem dar um pause. E aqui, olha só que legal. E aqui, nesse livreto, digamos assim, os discos. Que apresentação bonita mesmo, pessoal. Ah, muito legal. Então, aqui, os discos do mestre Hitchcock. Muito legal. Uma outra foto do mestre. Essa aqui não veio com o livretinho. Veio, o livretinho veio aqui dentro. Também o livretinho ilustrado. Vou passar aqui rapidamente. Aqui, do mestre. E, de novo, vamos ver os DVDs aqui. De novo, nesse livreto. Nesse livreto de discos. Muito bonito mesmo, pessoal. Super apresentação. Extremo bom gosto. O próximo é esse aqui, pessoal. A Gata e o Rato. A primeira temporada completa. Eu acompanhava isso na época que passava tarde na TV Globo. E agora eles lançaram esse DVD. Eu não sei se foram lançados outras temporadas. Acredito que sim. Mas essa aqui é a primeira delas. E vamos aqui fazer um unboxzinho para vocês verem como é que é por dentro. Quem curte, o nosso querido Bruce Willis. Está passando, né? No momento, por uma fase da doença. Terrível, infelizmente. Mas aqui fica um registro do Bruce Willis na comédia. Aqui, o nosso Brukutu fazendo filmes de comédia. Fazendo uma série de comédia muito legal. Que passava na Rede Globo de televisão. Olha só. Que máximo. Muito legal. A Gata e o Rato. Aqui tem os discos e os episódios. E tem extras também. Isso aqui. Esse daqui, pessoal, é a coragem de Lesse. Olha só esse clássico aqui. Que capa bonita essa daqui. É os filmes da Lesse, né? Na famosa cachorrinha lá do cinema. É um clássico, inclusive. Olha só essas edições aqui. São muito bonitas. Ela sempre vem com algum verniz localizado. Algum relevo. Aqui tem um hot stamping. Aqui que a gente vê alto relevo. Aqui na lateral, a coragem de Lesse. E aqui a apresentação da edição, aqui na parte de trás. Quem gosta de dublagem, vai ficar apaixonado. Porque só tem dublado. Não tem áudio em inglês. Ok, vamos lá. Não tem problema. Eu prefiro legendado, mas nesse caso, tudo bem. É o que oferece. A coragem de Lesse. Vamos para o próximo filme também. Da nossa Lesse. É esse aqui, o Filho de Lesse. Que interessante. Qual dos dois vem primeiro? O Filho ou a Coragem? Coloque aqui embaixo nos comentários. Vamos abrir a edição para a gente ver como é por dentro. Aqui a parte de trás, novamente. Esse também só é dublado em português. Não tem extras. Vai direto. E vamos ver aqui o disco como é que é. O Filho da Lesse. O Filho de Lesse. Provavelmente esse. Tá aí. Tá aí o menino. Muito legal. O próximo que eu tenho aqui. Eu já estava querendo há um bom tempo. Só que esse daqui. Não são os filmes dos ataques malditos. Dos vermes, né? O ataque dos vermes malditos. Isso aqui é a série de TV que eu não conhecia. E eu vou ficar descobrindo por aqui. Eu que não sou muito de série. Mas esse aqui eu vou dar uma olhada. Porque eu curti muito os filmes lá. No final dos anos 80. Então vamos ver aqui se esse espírito manteve-se aqui nessa série. Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer a abertura. Vamos ver os discos. Vamos ver se soltou algum aqui. E a gente já enjeita. Vamos lá? Não. Esse aqui é um escanavinho de quatro discos. Bonitinho. Tudo certinho. Nada solto. Vamos para o próximo. O próximo é esse aqui, pessoal. Que eu conheci esse filme na época do VHS. Vamp. A Noite dos Vampiros. Que inclusive esse logo aparece lá na capa do VHS. Que era bem simples. Edição especial limitada. Eu tenho o Mestre dos Desejos também. Que segue esse mesmo padrão da One Filmes. Para essa pequena coletânea. No caso, DVD Ultra. Que é uma codificação com a compressão menor. Menor, então, a imagem, assim, realmente, é um pouquinho mais. Nós temos dois discos. Tem o filme que está recheadíssimo de extras. E vamos ver por dentro. Olha só que máximo essa capa aqui por dentro. Diferente. Nossa, é muito oitentista isso aqui. É muito legal. Muito show de bola. Vamos ver aqui. Ah, vem coisinha. Ah, vem um pôster. Um pôster de Vamp. Olha só. Muito bonita essa arte aqui, gente. Muito legal. Vamos, aqui tem mais um card. Olha só. Bem colorido. Nossa, muito legal. E aqui os dois discos, né? Os dois discos da edição de Vamp. Muito legal essa apresentação. Vou, com certeza, rever no formato DVD. Mais um filme da época do VHS. Memórias de um Homem Invisível. Finalmente aqui na coleção. Eu já estava um bom tempo de olho nesse filme. E agora eu peguei a edição dois. Quer dizer, dupla deste filme aqui com o Chevy Chase e com a Daryl Hannah. O Homem Invisível. Memórias de um Homem Invisível. Esse aqui, na verdade, é um remake de um clássico. Só que agora com uma linguagem mais atual de comédia. Esse aqui abre por baixo. Essa luvinha abre por baixo. E está aqui a embalagem com o nosso querido Chevy Chase. Faz falta nos filmes de comédia, Chevy Chase. Tem alguns extras aqui. Até os efeitos especiais digitais. Interessante. E aqui o logo da 20th Century Fox. E aqui o disco duplo. Olha só. Ah, tem mais coisa. Agora que... Olha. Pessoal, tem mais dois filmes aqui na coleção. Que interessante. Hum, muito interessante. Não esperava mesmo. Eu esperava só o filme. Mas enfim. Bônus. Temos o original em inglês e dublagem também. O próximo é esse aqui. Alf. O Eteimoso. O Eteimoso. Tanto faz. Olha só quantos discos. Seis discos. Nós temos aqui a listagem dos episódios. É a primeira temporada completa. Eu assisti isso aqui quando criança na televisão. Dublado. Então, com certeza, os DVDs terão que ser revisitados. Dublado. E aqui vocês podem ver que tem ali novamente o verniz localizado. E aplicação Prolan na capinha. Muito legal. Muito caprichado. Os fãs de Alf. Olha só a família aqui. Nossa, que nostálgico isso aqui. Eu tô no lobo da voz dele. Que eu não consigo imitar. De jeito nenhum. É, ficou horrível essa imitação. Mas enfim. Tá aqui Alf. O Eteimoso. Era o seu peru que fazia, né? O Drummond. Olha só. Nossos discos vieram direitinho aqui na embalagem. Show de bola. Os fãs aí de Alf. Podem recordar o Etezinho aqui. Direto no DVD. Esse aqui, pessoal. Eu já tenho ele em Blu-ray. Já tenho na versão tradicional da Universal. E eu comprei essa edição por causa deste... Dessa apresentação que tem extras e tal. E tem a trilha sonora de bônus. Então eu vou manter todos eles na coleção. Porque eu gostei muito dessa luva. Olha só. Que tem esse logo aqui da Universal. Universal. Universal Archive. Muito legal. Vencedor de Oscar aqui. Tom Cruise. Nascido em 4 de julho. Olha só que maravilha, pessoal. Olha só a apresentação disso aqui. Vamos aqui pra dentro. Que mantém a mesma artezinha, né? E aqui dentro nós temos a trilha sonora. Vamos ver esse... Vamos ver se é com disquinho ou se tem arte. Vamos ver se é o disquinho. Opa! Vamos botar aqui. Ah, essa aqui sim. Imita o disquinho de vinil. Como estava no padrão da One Films. Muito legal. Agora por dentro nós temos, além dos discos. Vamos ver. Do disco. Tem o posterzinho. Eu quero o pôster de cinema desse aqui. Mas é muito difícil de encontrar. Quem tiver aí pra me oferecer. E tá aqui o pôster do Nascido em 4 de julho. Muito legal. Bem coloridão. Com a bandeira dos Estados Unidos. E o Tom Cruise. A próxima compra aqui é os contos da cripta, pessoal. Me faltava essa temporada. Eu mostrei no vídeo anterior da minha coleção até a terceira. É o box que eu tava colecionando. Agora, finalmente, com um preço maravilhoso da variado, eu consegui comprar a quarta temporada dos contos da cripta. Eu adoro essa série aqui. É muito otentista. Existem alguns episódios, algumas fitas lançadas em VHS. E aqui nós temos a edição em DVD. Muito legal. E tem extras também. E essa capa, pessoal, olha só que maravilha. Nossa, um boneco animatrônico. Coisa assim que não se faz mais. E que eu sinto muita, muita saudade mesmo. Aqui, contos da cripta. A quarta temporada. Vamos ver. Olha só que imagem maravilhosa, pessoal. Para quem curte terror assim como eu. Um misto de terror e comédia, digamos assim. E tá aqui nessa edição linda, linda da cripta. Deixa eu ver aqui embaixo. Até me empolguei para ver aqui embaixo. Acha aqui a lista de episódios que tem em cada disco aqui. Muito bacana. Muito caprichada. Um super... Ah, muito legal para colocar ali na minha coleção de terror. Muito legal mesmo. Aqui esse filme é um filme que meu pai adorava muito. A gente descobriu ele na época em VHS. Eu já tenho a edição da Universal, que é a edição bem simples. E claro, eu quis ter na minha coleção. Ainda mais com o preço da Variado. Essa edição aqui também dá um filmes por causa dessa luva. E também pela trilha sonora que vem junto. Muita gente compara esse filme com o Ghost. Esse aqui é do Steven Spielberg. Tem Richard Dreyfuss, Holly Hunter e John Goodman no elenco. Muito bonito esse filme. Ele foi classificado como aventura. Mas eu não sei se isso aqui chega a ser uma aventura. Mas enfim, era o filme preferido do meu pai. Conhecemos ele novamente em VHS. E tá aqui. Ele aqui na coleção. Olha só que linda essa capa aqui. da trilha sonora muito bonita mesmo. Música de John Williams. Aqui virando o tradicional mini disquinho de vinil. Olha só que legal esse daqui, né pessoal? Essa arte terem feito dessa forma. Que lembra um selo com um disquinho de vinil. Veio também, além do disco aqui, o pôster. Esse eu tenho em tamanho original, também de cinema. Mas agora eu vou guardar esse aqui também. Além da eternidade. de Steven Spielberg. Muito bonito também. Aqui pra coleção. E o último daqui, da compra da variado, é o Duende. Olha só, vamos abrir já direto. É a embalagem bem brilhosa por causa do verniz. Aqui ela já fica fosco, né? Ela tem esse Prolan aqui. E aqui o verniz localizado no Duende. É muito legal, olha só. Com a Jennifer Aniston também. Que massa, pessoal, essa edição. Você está com sorte. Quem se lembra do I'm a Leprechaun? Olha só. É muito legal. Vamos ver aqui por dentro. Ah, deixa eu ver aqui, em termos de áudio, ele tem só em inglês. Ótimo, eu gosto de filme legendado. Mas vamos ver aqui por dentro como é que é essa edição aqui de O Duende. Olha só. Nessa aqui parece... Peraí, o VHS existe? Existe um VHS assim? Com aquela capa ali da frente? Não sei. Vamos ver aqui na parte de dentro daqui. O selo da Dark Side, O Duende. Muito legal, pessoal. E era isso. E agora eu quero saber se vocês também aproveitaram essa promoção ou essa loucura da variado, colocando aqui embaixo nos comentários os filmes que vocês compraram. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.